E hoje eu vou colocar aqui um caso muito interessante e extremamente comum. O foco aqui, nesse caso, é ver o lado adulto e o lado criança da mãe e do pai. Em relação a quê? Em relação ao relacionamento de casal e principalmente em relação a filhos. Então eu vou colocar duas imagens. A primeira imagem é a imagem que a esposa, que você já sabe, que é de amarelo, colocou. Então como ela enxerga a relação do casal, a relação marido-mulher, pais e filhos, e a relação que ela tem com a criança dela e como isso afeta os outros relacionamentos. E na segunda imagem é a imagem que foi colocada pelo marido. Então como é que ele vê esses mesmos elementos, só que agora é o lado criança dele que está lá. Tem o lado adulto e o lado criança, ok? Então vamos ver isso aí? Então prepare-se e olhe para as imagens. E é muito interessante trabalhar com o casal, porque cada um tem uma visão diferente do relacionamento. Relacionamento entre ambos, da relação, ou melhor, do que é pai e mãe de filhos, como é que é lidar com filhos. Eles vivem todos juntos, vivem na mesma casa, vivem na mesma relação, só que cada um enxerga algo diferente. E aí, numa dinâmica desse tipo, por exemplo, na primeira imagem eu pedi para a mulher colocar como é que ela vê ela, o marido e os filhos, e depois colocar o lado criança dela, a primeira imagem. No segundo é o marido, como é que ele vê a relação do casal e aonde ele coloca a criança dele. O que você observa nessas duas imagens? Vamos lá, você já vem aprendendo e muito sobre visão sistêmica. Então observe o que você está vendo na imagem número um. O que você espera que você tenha visto é a mulher está olhando em direção a quem? Aos filhos. Que mais? A criança dela. Como é que está a relação do casal? Está longe. Então a relação marido e mulher está mais distante. Na visão dela, o marido olha para onde? O marido olha para essas três crianças que estão aí. E quais são as três crianças? Uma é a criança da mulher. As outras duas são os filhos pequenos. E aí, está dando alguma ideia para você? Quando a mãe olha para os filhos, no fundo ela está vendo quem? O que ela dá para os filhos? Interessante, não é? Porque quando ela olha para os filhos, no fundo ela está vendo ela mesma. Então frequentemente dá para os filhos aquilo que ela gostaria de receber. Então, ela acha que olha para os filhos, mas o fundo está olhando é para ela mesma. Então ela está na dinâmica infantil dela. Então, olhar para os filhos como eles realmente são é uma coisa. Misturar os filhos com a sua própria criança, aí a coisa começa a pegar. Então, é aquela história, se ela passou fome demais na infância, o que ela vai fazer? De repente, ela vai encher a criançada de comida, porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Bom, na infância dela, ela era desnutrida e hoje, na realidade, os filhos são obesos mórbidos. Conclusão, doentio de qualquer jeito, mas pelo menos não vão passar pelo que ela passou. Ok, mas ela não viu as necessidades básicas da criança. Ela administrou para os filhos aquilo que ela gostaria de receber. E nesse caso, é interessante, porque essas duas crianças realmente estão acima do peso e com problemas alimentares. É interessante, e a história tem a ver com isso que eu te contei. E aí, o que ela vê na relação do casal? Está fraco, relação homem-mulher. E quer ver uma outra coisa? Nessa situação, ela olha realmente para os filhos? Se você observar, não, porque os filhos estão de costas para a mãe. Então, se esses filhos estão tristes, estão felizes, estão com medo, ou o que estiver acontecendo, não enxerga. O que realmente enxerga é a sua própria criança. Agora, vamos para a imagem número 2. Eu vou gravar um outro áudio para a imagem 2. Na segunda imagem, o que nós temos aqui é o posicionamento que o homem colocou. E aqui ele fez o quê? Ele fez um bolinho, está tudo grudadinho. Ele grudado com a mulher. A mulher está à direita. E os filhos estão bem à sua frente, colados ali. Mas olha um detalhe. A criança dele foi para onde? Lá longe. Lá longe. Ele olha para a criança dele? Não. A criança dele está até de costas para essa história toda. Então, a relação dele com a criança é como assim, ele largou a criança dele no passado. Provavelmente, ele desenvolveu um personagem, um adulto pela cabeça, porque falta o sentimento, colocar o sentimento, a espontaneidade dele. Então, ele deve fazer alguns conceitos mentais. E aqui, na relação, se a mulher ficou à direita, está invertida. Ele deveria estar à direita e não ela. Então, isso aqui, provavelmente, o masculino dele também foi montado mais pela mãe do que pelo pai. Principalmente, pelo fato de estar tudo grudado. Quando faz tudo grudado, tudo coladinho assim, geralmente é excesso de amor materno e falta de amor paterno. Amor paterno coloca distância. Amor materno coloca proximidade. Amor materno é amor perto. Amor paterno é amor longe. E aí, distante, por quê? Porque está dentro. Se está dentro, pode ficar longe. Porque o amor, a ponte é amorosa, é dentro do coração. Não pela proximidade física. Mas o que acontece aqui? Se você olhar de novo, observa. As crianças estão de costas, de costas para os pais. Então, elas não olham para os pais e os pais também não olham para o que está acontecendo com eles. Está tudo junto, mas está faltando contato, contato adequado. E ele colocou a criança dele longe. Então, a tendência é ele passar para os filhos conceitos, aquilo, as crenças que ele tem, aquilo que tem que ser feito. E, provavelmente, o sentir dele vai ficar mais fraco e mais no pensar. E ele vai simular dos filhos a fazer o quê? A mesma coisa. A deixar do lado criança as suas necessidades básicas, o contato com a sua essência de lado, porque é assim que se vai para a vida. Bom, aqui está mais um exemplo do grande campo de informações, que é a constelação sistêmica. Imagina se eu colocasse aí, por exemplo, sexualidade, se eu colocasse os pais de cada um. E aí, daria para ver o quê? Muitos outros elementos e muitas outras informações. E cabe ao constelador ver até onde ele quer ver esse campo de informações, porque ele é infinito. Quanto mais elementos você coloca aí, mais visões você tem. Melhor percepção do que está acontecendo. Ok? Bom, bem-vindo ao universo da constelação sistêmica. Essa ferramenta que é possível investigar o mundo dos relacionamentos muito além do que o cliente fala. Se você ficar só no blá-blá-blá do cliente, você não enxerga coisas essenciais e elementares que dão um caminho para o diagnóstico e para o tratamento que a constelação sistêmica é capaz de oferecer. Você viu quantas coisas existem por trás do blá-blá-blá? E aí